Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Uma boa tarde para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV Canção Nova, YouTube, CN Play. Oi, bem-vindo, nós nos reunimos nesta hora, dez para as três, um pouquinho depois, para poder te chamar para rezar, você que já tem o hábito, o costume, já vive essa devoção da divina misericórdia, mas também você que talvez sintonizou hoje pela primeira vez a programação da TV Canção Nova, seja bem-vindo, nós vamos rezar juntos, rezar pelas suas intenções e hoje, nesta terça-feira, nós rezamos de forma especial pelos enfermos, para aqueles que estão acamados, mas também por você que talvez é cuidador, esteja cuidando de alguém que está enfermo, você que é familiar, que muitas vezes sofre tanto porque vê ali o seu familiar, o seu parente acamado, enfermo, às vezes bate aquele sentimento assim, né, de impotência, mas a graça de Deus, o poder de Deus e o poder da oração, tudo pode realizar. Então, nesta tarde, nesta hora, nós queremos unir o nosso coração e a nossa oração por todos os enfermos e aí você coloca também, apresenta também a sua vida, se você assim está enfermo, talvez no hospital, mas também por aqueles que você conhece, que esteja passando por esse momento algum tratamento de saúde, vamos rezar juntos. Boa tarde, Padre Ricardo, que alegria estarmos juntos nesta tarde. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a você que está aqui neste santuário e também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, você e toda a sua família é bem-vindo a esse Terço da Misericórdia. Então, nós vamos rezar com muita alegria, né, pedindo ao Senhor a sua misericórdia sobre cada um de nós. Se você que quer acompanhar através do seu diário, o número 848, você pode também acompanhar e rezarmos daqui a pouquinho nessa reflexão. E vamos aqui também acolhendo os nossos irmãos, os peregrinos que estão passando aqui pela Canção Nova, alguns já passando uns dias aqui, que vieram para rezar no santuário. Boa tarde. Isso, dando boa tarde, bem caloroso para quem está em casa, para quem está te vendo. Você pode estar dando um tchauzinho aí, com sorriso. Isso, porque somos família, estamos reunidos nesta hora em oração diante do coração misericordioso de Jesus, aqui nós pessoalmente juntos, mas também com você aí na sua casa. E nós queremos colocar já as nossas intenções. Eu falei dos enfermos, mas também tantas outras que aqui estão. E você que está em casa pode enviar para nós também o seu pedido de oração. Quero colocar aqui, Maria José Serqueira, da cidade de Pedro Afonso, está aqui pela primeira vez e pede oração por sua família e amigos. Cadê a Maria José? Está aqui na frente. Bem-vinda, Maria. Primeira vez dela na Canção Nova. É bom demais estar aqui, né? Vamos aplaudir nossa irmã, gente. Quem mais está vindo pela primeira vez na Canção Nova? Levanta a mão. Olha quantos. Vamos nos aplaudir uns aos outros bem-vindos. Que a experiência que você vai fazer aqui na Canção Nova seja maravilhosa. Que você traga mais pessoas da próxima vez que você voltar, viu? Fala, fui lá e realmente é bom demais. Vamos comigo. Aqui também a Lucimara Miranda. Ela agradece pela sua saúde, pois estava internada. E sempre rezando o texto da misericórdia. pedia a Jesus pela sua cura e está aqui para agradecer. Nós colocamos o agradecimento dela no coração de Jesus. A Maria Travaim de Rondônia está aqui e também pede pela cura dos seus filhos Andrezinho e João Lucas. E agradece pelas graças recebidas. A Maria da Paz, ela pede pela saúde da sua mãe Sebastiana. Por seus filhos Gisley Gleidson e o seu esposo França. E todos os irmãos e irmãs de sua família. Suas intenções, Padre. Fizemos por 35 anos de matrimônio de Antônio, Carlos e Maria. Cadê o casal que está completando 35 anos? Levanta a mão aí, vamos aplaudir os nossos irmãos. Parabéns. Também em ação de graças pelos 42 anos de matrimônio de João Carlos e Maria do Carmo. Cadê o casal que está completando 42 anos? Deus abençoe. É o aniversário natalício de José Tarcísio de Freitas, 80 anos de Acaraú, Ceará. Cadê o nosso irmão que está completando 80 anos? Está por aqui? Não? Vamos aplaudir também ele. Também o aniversário de casamento de Keila e Elton, 17 anos de matrimônio. Eles vieram agradecer uma graça alcançada. Eles são de Contágio, Minas Gerais. Cadê o casal? Aqui na frente, vamos aplaudir. Deus abençoe. E Caravana de Palmas. Conceição do Araguaia. Pará, parece? Palmas. Caravana de Palmas, Tocantins. E Conceição do Araguaia. Sônia, Felipe, Eninaldo e Gabriele. Cadê? Estão aqui na frente. Vamos aplaudir. Deus abençoe. A Lucélia pede pela saúde de sua mãe Geralda e Antônio e também por graças alcançadas. Ela é de São Vicente, Minas Gerais. Também a Denise agradece por graças alcançadas e pede que continuemos rezando pelo seu filho Rodrigo e também pela saúde de Maria Geraldo e também pela saúde de Josefa Fonseca e também pela sua amiga Neida. É a Erivan de Manaus, que está aqui na frente, colocou aqui também o seu pedido. Eu acolho ainda Filomena Adalto e Filomena. Estão aqui com a família. Estão aqui com a família, onde estão? Colocaram aqui o nome, nós rezamos por ele. É a hora da misericórdia. Nessa hora da misericórdia também quero acolher com carinho os diáconos transitórios, diácono Michael e Juliano, daqui de Ossésio de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Pode ficar de pé, diácono, para quem está em casa também acolhê-lo e ver quem está aqui. Bem-vindos, alegria recebê-los aqui. Tem mais intenção, padre? Não? Então vamos à meditação do diário de Santa Faustina, ouvir o que Jesus quer nos comunicar nesta tarde. Número 848. Enquanto recitava esse terço, ouvi uma voz. Ó, que grande graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anote estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorrem à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e da água que jorram para eles. Padre Jonas, em uma das suas pregações, dizia que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da misericórdia de Deus. Mas chegará o tempo da justiça, onde nós não poderemos mais recorrer à misericórdia de Deus. O tempo é agora. A hora da graça é agora. O tempo de nós nos convertermos, de mudarmos de vida e de nos aprofundarmos na misericórdia do Senhor, é agora. Este é o sinal dos últimos tempos. Padre Jonas já havia falado isso e hoje, neste diário, no número 848, o Senhor quer recordar a mim e a você. Procure a minha misericórdia enquanto é tempo. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos isto em conta disso, nós poderemos nos perder. Nós poderemos deixar passar a graça que o Senhor está promovendo a nós. É o sinal dos últimos tempos. O Senhor ainda não voltou, porque Ele ainda precisa alcançar muitos corações com a Sua misericórdia. Para que ninguém fique de fora. O próprio Senhor diz que Ele que não quer é que ninguém se perca. Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e mudem de vida. E por isso Ele nos dá a Sua misericórdia. E o que nós temos feito com a misericórdia que o Senhor nos oferece. Por isso nós não podemos brincar, meu irmão, minha irmã, com a misericórdia de Deus. Ah, eu vou deixar para quando eu fazer 80 anos, 90 anos. E se o tempo não chegar? O Senhor está dizendo, os sinais dos últimos tempos é agora. A minha misericórdia é agora. Teve uma jornalista aqui que faleceu, né? Tão nova aqui da Canção Nova. 34 anos. Tinha um filho, estava esperando outro. Tão jovem. Quem esperava que o Senhor a chamaria? Então, aquilo para mim ficou um alerta. Eu preciso cada dia mais me preparar para a vinda do Senhor. Os últimos tempos. O Senhor está dizendo aqui, o tempo da misericórdia é o último tempo. Depois virá o tempo da justiça. O tempo da justiça é onde nós não poderemos mais recorrer. Agora eu quero me converter, Senhor. Não. É agora. Então, a passagem desta nossa irmã, esta jornalista, fez com que eu refletisse ainda mais aquilo que Santa Faustina nos fala agora aqui. É preciso que nós recorremos à fonte da misericórdia e tirar proveito para a nossa salvação. Nós seremos salvos e somos salvos, meu irmão, minha irmã, pela misericórdia de Deus. Por isso, abra o seu coração hoje. Peça ao Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero retomar o bom caminho. Por isso, Senhor Jesus, acolha o meu coração e acolha-me na sua infinita misericórdia. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela, não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Diga forte para ela, não perca tempo. A hora é agora. A hora é agora. De se achegar. De se achegar. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Agora, olha para ela assim, bem nos olhos dela e diz, o tempo é agora. O tempo é agora. Não haverá outro tempo. Não haverá outro tempo. Por isso, mude de vida. Mude de vida. É isso que nós precisamos ter em conta do nosso coração. E para terminar, esse dia eu contei aqui, quero terminar para contar. Como o Senhor, ele tem desejo de encontrar a cada um de nós. Eu passei o final do ano numa cidade em Minas Gerais, aqui pouco tempo, aqui. Bem pertinho. E nós fizemos uma virada do ano na presença do Senhor. Nós fizemos uma vigília das nove da noite até seis horas da manhã. Só que na frente da igreja estava tendo uma festa mundana. O som alto, a praça cheia. Enquanto nós lá, na vigília, poucas pessoas, mas pessoas fervorosas. Cinco horas da manhã, coloquei o Santíssimo, expus o Santíssimo. E nós saímos lá para fora, porque o Senhor me incomodou o meu coração. Vá lá para fora, porque lá é que a minha misericórdia precisa alcançar muitos corações que estão longe. E aí eu fui com o Santíssimo até a porta da igreja, não pude sair na praça. Fiquei para dentro do portão e pedi para que os jovens fossem buscar aqueles jovens que estavam ali na praça. Eles com medo, mas foram, arrebanharam muitos jovens. Uns cinquenta, mais ou menos. Nós rezamos das cinco da manhã até seis e quarenta, impondo as mãos sobre aqueles jovens, pedindo o Espírito Santo sobre eles. Todos ali repousaram no Espírito, repousaram mesmo, oraram em línguas. E à noite, às missas dezenove horas, esses jovens que estavam ali naquela praça de manhã, estavam na missa à noite. Foram alcançados pela misericórdia de Deus. É isso que o diário está nos dizendo. Recorrer enquanto ainda dá tempo. Aqueles jovens tiveram a graça de experimentar aquilo que eles vão fazer com a vida deles, agora é com eles. Mas o Senhor manifestou, Fernanda, a sua misericórdia na vida daqueles jovens. Daqueles cinquenta jovens que experimentaram a vontade de Deus e a misericórdia de Deus. Então, peçamos ao Senhor que estejamos atentos. Isso, estejamos atentos e não percamos as oportunidades que Jesus nos dá, porque a misericórdia está aqui, né? Pronta. Basta que a gente abra o coração, esteja com o coração aberto para fazer a experiência da sua misericórdia. Quero colocar ainda, por alguns aniversariantes que estão aqui, a Marta Leônia Graça, de 55 anos, de Bananal, São Paulo, está fazendo aniversário hoje. Também aniversário de Virgínia Ribeiro, aniversário do Padre William, que está na Missão da Bahia. Também 40 anos de matrimônio de Vilmar e Rogéria. Estão aqui? Aqui na frente, parabéns. Deus abençoe. Também pelo aniversário de Francisca Chagas Rodrigues. Ela está na Romaria, acho que é BR Turismo, de Teresina, no Piauí. Está aqui. Também colocou pelo seu aniversário. Também Valéria Calis, que está fazendo aniversário hoje. Te convido a tomar o seu terço, a ficar de pé, colocando todos os aniversariantes, pelo dom da vida de cada um deles, rezando ainda pelas almas do purgatório, pelos aflitos e agonizantes desta hora, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, que abram o coração também para encontrar a misericórdia, como essa experiência que o Padre nos contou agora há pouco. Pelo fim das guerras, pela igreja, pelo Santo Padre e o Papa. Quero colocar aqui pelo Frei Bruno Varriano, que hoje foi nomeado Bispo Auxiliar pelo Papa Francisco. Nós rezamos por essa nova missão que ele abraça. Também pela ordenação dos diáconos, Maicon e Juliano, que seja um dia assim muito, muito, muito abençoado, que eu sei que é esperado pelo coração dos senhores. Desde já também nós colocamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, na vida eterna, amém, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você que trouxe a sua água, seus objetos de devoção para serem abençoados também, que você possa agora apresentar diante do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. dignai-vos Senhor a abençoar a água para que se torne sacramental da sua graça, da sua bênção todos aqueles que tomarem desta água sejam curados do corpo, da alma, do espírito bem como todos os objetos de devoção que aqui está sendo apresentada a chave do carro, da casa os textos, os escapulários, os quadros todos os objetos de devoção sejam abençoados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém ó misericórdia divina fonte de milagres e prodígios eu confio em vós você que está aqui pode se assentar um minutinho quero acolher com carinho as caravanas, as famílias que aqui estão, vou passar algumas aqui para o padre, para ele acolher junto comigo Romaria de Ivaté, no Paraná de Eduardo tem 60 pessoas, onde estão? Ali, bem-vindos Deus abençoe caravana de união no Piauí tem um aniversariante no grupo a Maria do Amparo Lopes está fazendo 64 anos onde união no Piauí ali parabéns Deus abençoe e também bom, acho que acabou aqui é pedido das suas padre Romeiros de José de Freitas Picuí é isso? Piauí ah, está diferente vamos aplaudir os nossos irmãos Romaria de Teresina 50 pessoas vieram junto aí cadê? levanta a mão aí para o câmera pegar vocês são essas aí essas caravanas aqui acho que é uma família de Porto Firme Minas Gerais Américo Afonso a Terezinha e a Maria de Fátima estão aqui na frente também bem-vindos Fernanda antes do testemunho a gente quer agradecer a você a Fernanda está indo para a missão de Brasília último dia que ela apresenta aqui o programa também toda a direção que ela participa então no nome da Maiara diretora do programa do Terço da Misericórdia de todo o sistema Canção Nova de Comunicação os nossos produtores e toda a comunidade Canção Nova os colaboradores nós queremos agradecer por todo este tempo que você se dedicou aqui na missão de Cachoeira Paulista nos trabalhos que você realizou e nos últimos tempos aqui no Terço da Misericórdia então nós queremos te enviar com muita alegria o povo de Brasília que vai ganhar com a sua presença com o seu carisma com a sua espontaneidade e com o seu sorriso então leve para o povo de Brasília realmente esta misericórdia o amor de Deus então quero convidar você que está aqui você que está em casa a estender as mãos sobre ela vamos rezar uma Ave Maria não é pela Fernanda não é que hoje se despede da missão de Cachoeira Paulista nossa vida missionária é assim não é nós chegamos saímos voltamos mas agora é o tempo de ela viver este novo então vamos rezar por ela uma Ave Maria Ave Maria vamos aplaudir a Fernanda em nome da Mayara e toda a produção do texto da misericórdia do sistema canção nova de comunicação recebe esta singela homenagem este presente que Deus abençoe e no final e no final nós damos a benção para ela de envio pode sentar gente preciso falar tem dois minutos Carina eu sei bem o que é dois minutos sou produtor tem que falar rapidinho mas hoje é um dia não é um dia de tristeza é um dia de alegria porque foram três anos aqui na missão de Cachoeira Paulista depois de dois três em São Paulo três em Aracaju três aqui em Cachoeira Paulista é um dia de muita alegria porque eu fui muito feliz nessa frente de missão graças a Deus fui muito feliz Deus Ele foi muito fiel naquilo que Ele ia me conduzindo quando eu me trouxe para cá não queria ter voltado para cá tinha medo mas nosso Senhor Ele foi muito fiel comigo e eu posso dizer nesses três anos eu fiz uma experiência profunda da misericórdia então por isso que eu quis assim permanecer no terço de alguma forma até o último dia porque eu sei que é uma missão que eu vou levar aonde eu estiver e a nossa vida ela é assim a gente chega às vezes chega chorando que o novo muitas vezes assusta mas a gente sai chorando porque viveu bem porque foi feliz e porque Deus tem sempre algo novo para nós então aqui também eu quero agradecer aos meus irmãos de comunidade que aqui da frente de missão de Cachoeira Paulista com quem eu pude trabalhar na pessoa da Gabi a nossa gerente lá na TV Canção Nova todos os produtores diretores eu fui estava na produção direção do Terço da Misericórdia do Terço Mariano e por providência por misericórdia nosso Senhor me quis à frente nesse tempo que acolhi com muita alegria e agora eu parto mas também agradeço aos cinegrafistas com quem todos os dias estive aqui trabalhando no áudio ali a pessoa do Júlio as meninas no camarim lá Vanessa Maria Débora todo mundo que sempre cuidam de nós com muito carinho todos todos os colaboradores em diversos departamentos aqueles com quem eu sei o nome pude fazer amizade e a cada um aqui representando na pessoa dos peregrinos de vocês que estão aqui a todos todos que hoje estão em casa acompanhando o Terço mas que de repente passaram por aqui tiveram a oportunidade de encontrar comigo eu agradeço pelo carinho pelas orações e a gente vai se encontrando pelas estradas da vida da Canção Nova a gente vai se encontrando tem gente que vai tem gente que chega eu vou mas tem irmãos também chegando pra compor a missão então hoje é um dia de alegria de muita saudade vou sentir saudade de Cachoeira Paulista mas a missão de Brasília me espera e eu tô indo com muita paz no coração com muita alegria pra abraçar também a missão que nosso Senhor tem pra mim lá Deus os abençoe e vamos vivendo juntos todos os dias com muita confiança em Jesus na sua misericórdia o meu tempo acabou né Karina obrigada viu Karina por tudo também vamos ficar de pé obrigada Padre o Senhor vai dar a benção né Divio vai dar a benção pra você Divio então pedimos ao Senhor que possa te levar com esse coração disponível e missionário o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós sobre a vida da Fernanda sobre este novo na vida dela sobre a missão de Brasília por intercessão de Santa Faustina Kowalska e São João Paulo II desça e permaneça para sempre a benção de Deus que é Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém eu não posso deixar de agradecer a Dani o Padre Alex ai eu vou chorar se fala deles o Padre Evandro a Gabi a Adriana a Rosinalva o Padre Welleson que está lá em Portugal falou comigo hoje de manhã porque eu também aprendi muito com eles eles sempre dizem que eles são ali os estagiários da Divina Misericórdia e eu com eles fui assim a aprendiz da Divina Misericórdia então eu agradeço muito a esses meus irmãos e a oportunidade que eu tive de com eles também fazer a experiência da Divina Misericórdia e o Padre Ricardo na sua pessoa eu agradeço todos os sacerdotes que comigo estiveram aqui seja à frente ou nos bastidores mas também na sua pessoa eu agradeço todos os meus irmãos sacerdotes dessa comunidade que eu amo tanto obrigada gente eu já falei demais vamos seguir juntos confiantes na misericórdia de Jesus Jesus eu confio em vós viva Jesus viva viva